Vamos em frente aqui agora a 4h30. A Prefeitura de Maringá negou a proposta da Sanepar na audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal, supervisionado pelo ministro Ricardo Lewandowski. A Prefeitura disse que o processo já está em andamento. Desculpa. Embora a Prefeitura alegue que o processo já esteja em trânsito em julgado, a empresa afirmou aos seus acionistas, através de edital publicado em um jornal de circulação nacional, que falta o julgamento de um recurso por parte do ministro. E em nota, afirma que, abre aspas, enquanto todo o processo não transitar em julgado, não há nenhuma alteração da prestação de serviços da Sanepar em Maringá. A companhia manterá o mercado informado sobre o tema, fecha aspas. O documento é assinado pelo diretor financeiro da Sanepar, Abel Demetrio. A audiência de conciliação foi adiada duas vezes. Enquanto isso, a empresa continuou prestando o serviço ao município. Ulisses Maia, prefeito de Maringá, havia dito, ainda no primeiro semestre, que retomaria os serviços. A empresa não informou ainda o valor de indenização que deverá ser pago pelo município. Pelas contas do executivo, no entanto, a retomada do serviço pagará em poucos meses esse montante. O prefeito Ulisses Maia já havia adiantado que não haveria renovação do contrato, pois o município interpretou o valor proposto como insuficiente. O prefeito alegou também que a empresa não diminuiria o valor da tarifa mínima, o que também influenciou nessa decisão aí. Olha aí, isso é importante e vai mudando a cara do setor do saneamento básico no Brasil. Por que está acontecendo isso de verdade? Porque a lei foi alterada e foi modernizada. A nova legislação, o marco do saneamento, dá competitividade ao setor. Antes, era só na prática estatal que podia fazer. Aí você tinha lá, o município pode escolher uma estatal, mas eram duas soluções sempre. Ou você fazia a própria estatal do município, Paranagué é assim, por exemplo, tem uma estatal lá que cuida a água, não é a Sanepar. Ou você contratava a Sanepar, que é a estatal do estado mesmo, até com trocadilha aí, que é a estatal do governo do Paraná. Então agora, com a lei moderna, o prefeito pode escolher a melhor solução. E você veja que isso aqui, escola, atinge diretamente o dia a dia das pessoas. O prefeito falou, a tarifa mínima está muito alta, nós não queremos isso. Ah, não vai baixar, então eu troco. É isso, é saudável. Quando o mercado funciona, quando a gente pode escolher, você obriga que as empresas prestem um serviço melhor. Você tem essas estatais aí, que dela não presta o serviço, escola, você vai fazer o quê? Ué, só tem um lugar para comprar água, só tem um lugar para comprar luz. Ela faz o serviço que ela quiser, porque você não tem escolha. Quando você tem escolha, a conversa muda. O cara tem que entregar a qualidade, senão você vai para o outro, e assim por diante. Então, é bacana que esse debate esteja avançando na sociedade. E essa questão da tarifa mínima é um absurdo mesmo, porque a pessoa não usa. Você vê, escola, o consumidor, ele paga pelo que ele usa. Daí você não abriu a torneira. A Santa Depara vai lá e cobra mesmo assim um tanto. Não, porque aqui é a disponibilidade do serviço. Opa, mas pera lá, eu não usei o produto. E mesmo assim cobro. É um absurdo essa questão da tarifa mínima, aí tem que ser revista. Muitas cidades, inclusive, ali da região noroeste, já estão também adotando do sudoeste essas empresas locais que podem prestar o serviço. Às vezes, municipalizando o tratamento de água e a entrega de água. Às vezes, contratando, como o Mark disse, dando essa concorrência para melhorar, de fato, o serviço. Nós estamos fazendo alguns levantamentos para apresentar essas demandas também para o próximo governante aqui do estado, porque não deixa de ser o marco do saneamento, ou o novo marco regulatório do saneamento, um desafio a ser cumprido pelas empresas ou pela empresa pública do estado, que é a Sanepar, e também o que eles podem oferecer em troca dessas cidades que já estão falando assim, opa, pera, aqui eu quero desse jeito, faz assim ou vou atrás de outro. É isso, é isso. É sempre importante a gente ter a consciência que o mercado livre, ele dá opções e as opções melhoram a vida das pessoas. Agora, 4h34. É isso, é isso.